E aí, galera e malta! Hoje vai ter uns sem cortes, parece que tem umas ondinhas, vou sufar sozinha. Tenho 40 minutos pra sufar, vou levar vocês pra sufarem comigo, o sal tá nascendo e vamos pra água aqui em Fuerteventura, aqui nas Canárias. Olha lá, a gente vai ter ondinha, hein? Vô, vô, vô! Olha, é um falso fundo de areia, ó. São pedras. Aí eu vou com o capacete. Ah, não tem ninguém na água. E aí, vô. E aí. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim, sou de Brasília. E de onde é? Argentino. Perfeito. Tem, estou gravando aqui agora. Boa. Sou do Brasília. Sim, sou do Brasília. Sim, sou do Brasília. Seis anos já. Seis anos bom. É, é um paraíso, né? Sim, é um pouquinho mais frio. Mas está bom. Sim. Sim, sim. Tem uma meia horinha para assofalto. Sim, tem uma horinha meio. 40 minutos porque aqui estamos outra vez. Eu tenho que ir embora, então estou... E pegando, ver se eu pego uma outra. E tentando gravar também. Qual é o seu nome? Martins? Prazer, Martins. Isabela. Obrigada. Depois eu não estava aí. Tá meio virando uma para cá, ó. E a outra para cá. Então tá... Fechadeira total. Fecha para cá e fecha para ali. Ó. Mas... Sempre vale a pena aquele sufizinho da manhã. Espera aí que eu vou limpar vocês. E... Tentar pegar onde é que ela... A primeira que eu peguei. A segunda que eu peguei. A primeira foi muito ruim. Ficou o sol aberto. E a segunda... É... Tentei botar para dentro de um tubo. Mas ela esmagou, assim. Era pequenininha. E ficou meio fechadinho. Não deu para fazer nada. Mais parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tranquilo. Oh, cara! Oh, cara! Ah! Ah! Uh-huh-huh! Oh! 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 Uh-huh! 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 Ah! Tu viste de direita! Espero que tenha ficado bom! Eu só não me babando! Espero que tenha ficado bom aí no vídeo! Uh-huh! 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 Malé! Aqui! Será que... Vou limpar vocês! Peraí! Ó, pra quem não sabe, eu tô em Cuarta Aventura! É uma ilha das Canárias! Tem até o vídeo aqui do canal! Vou deixar aqui embaixo! Os vídeos que tem! É uma ilha que pertence às Ilhas Canárias! São várias ilhas, né? A mais... É... A gente mais conhecida pra galera do Brasil, pelo menos! É... Gran Canária! Onde tem... Uma onda super famosa aqui! No mundo do bodyboard! E... Uma onda super forte! Então essa é a onda de Fronton que fica em Gran Canária! E eu tô em outra ilha! Que se chama Fuerta Aventura! Que é linda! Uma paisagem em zona... Tipo deserto! Com as pedras lindas! Lembra muito o Ceará! Pelo menos pra mim! É minha casa! Do Cearense! E... Porque tem um monte de Duna! É... A ilha mesmo bonita galera! É... Um paraíso! E... Eu peguei altas uns dias também! Esses dias! Esses dias! Esses fundos de pedra! E hoje é o ultimo dia! É o ultimo dia! Os ultimos dias! Olha a direita! Hã? Que novo aí! Deixa eu fechar! Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já tô contente com o trabalho e a entrada. Eu tava ali fora, eu entro, não entro, porque eu tenho pouquíssimo tempo. Eu vou embora e... Então tava entro, não entro, entro, não entro. Entrei, vale a pena já esse direitinho do tubo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessas ocasiões era melhor o tubo capaçante. Melhor arriscar, porque depois eu vi com a sensação, poxa, eu poderia ter ido. Acho que talvez era um tubo parecido com aquele tubo que foi bom. Deixe aqui embaixo aqui nos comentários se você gostou do tubo. Porque é engraçado, a GoPro muda um pouco a perspectiva da onda. Então, às vezes, eu acho que nem um vídeo que eu gravei em português, achei que eu tinha pego um tubo irado e fiquei tudo dentro, assim, tudo, mas na GoPro mal dá pra ver. E aí, no olho eu fiquei ruim, faz parte. Vamos lá. Mais um sete bom aí, hein? Um sete bom aí, hein? Um sete bom aí, hein? Um sete bom aí, Martim, ao vivo. Minha cabeça de amizade. Vamos lá. Um sete bom aí, hein? Um sete bom aí, upfront? Um sete bom aí, hein? Um sete bom aí, textureded emp civisade, Um sete bom aí, hein? Eu estou tirando mais um aqui Estou vendo ele de trás Fechalheira, cheia Mas vocês tivinham oitocinho Havia um elevador Eu estou até o Ск ultrasoundo ствium Um 2 o tempo security Faz um braço bem estranho aqui E aí E aí E aí O que é isso? Vê se eu vou conseguir pegar Eu vou conseguir pegar Ó Vê se eu vou conseguir ver É, o tempo está passando Tem que pegar duas coisas Ver se eu consigo pegar mais buss Não, né? A Nerdcast As maiores nem são as melhores Mas as intermediárias São buss Ali é a Ilha de Lobos Aquela ilha de energia ali Na GoPro está pequena, mas é gigante É uma reserva natural Aí tem uma onda direita Que quebra aqui nesse cantinho Mais assim no canto da ilha Que chama Direita de Lobos É uma onda conhecida, famosa Nunca se fez Vamos ver se eu venho outra vez E aí sufro E grava o que ficou nao, imagina Então, quem não é inscrito aí Se inscreveu, fica amarradão Mas eu, se você vir aqui embaixo Eu curto a galera que se inscreve E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Maravilha Eita, ela veio a sete hein Bom, eu acho que eu vou passar pra dentro a fechadeira É o jeito Pro entretenimento de vocês Mas eu gosto caramba também a fechadeira Tá legal Achei direito a hora que isso era boa hein Vamos pra cá O salinho dela Opa Opa Isso é grande hein Você está fazendo isso? Opa 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 Amei que furar essa, porque é fundo de pedra Acho que tu vai furar, ela te agarra Ela te joga mais pra baixo Então eu soltei a prancha Fui nadando nesse gol Pra ver onde é que tava Pra passar a onda Eu prefiro não arriscar nesses dias Tem vários amigos que já foram furar em fundo de pedra E quando a onda tá muito quebrando assim já Onde é arriscar dela te pegar e te puxar A galera vai furar e a onda no remoinho, no vortex da onda Segura, tipo, jogando a pedra Então eu nem arrisco A saideira é mais mágica agora, galera Porque tô ficando sem tempo Vou tentar pegar mais duas Aquela saideira que nunca Nunca termina, né É que eu tô mesmo atrasada Tô pedindo a manhã, ó O sol saindo É meu café Eu supo de manhã e fico Cheio da energia Eu, eu tô sem... Eu tô com muita manhã e um pouquinho A ver E eu vou comenta A ver A ver O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, correu muito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL